E aí? Só para explicar para vocês Eu gravei um episódio anterior E eu descobri... gravei, voltei lá na cidade Dei uma explorada por aqui E quando eu fui ver a gravação que eu descobri que o boca aberta aqui não botou Para gravar a tela Eu vou botar aí para vocês verem como é que ficou E eu esqueci, esqueci não Dei de boca aberta Aí, resumindo, não gravou nada Onde é que eles estão indo? Então eu estou regravando... regravado não, né? Vou continuar... que eu já tinha ali Continuar a saga O bom que pelo menos não tinha nada de especial Não achei nada, não fiz nada Não, minto, fiz sim Fiz aqui E fiz... E fiz... Ah, aqui ó Super Edicts Vou tentar... vamos ver... Smoke... Smoke... O que que eu vou fazer? Não esqueci ali as minhas... Ah, mas está melhor Eita... Cresceu... Cresceu... Caralho, não veio nada, cara Olha aí Um... Dezoito batata Caralho Eu tinha... se eu não me engano Eu tinha achado um outro Eu tinha achado um outro Um outro... Uma outra farm Ou eu estou louco? Uma outra farm não, eu tinha achado um outro... E agora? Caralho Caralho Vamos ver o que é entrado aqui, mano Hum? Não sei, eu me lembro sim, eu explorei Mas... Olha aqui, eu não vi, mano Só como... Duas... Tanta coisa... Fui! Assusto, ó! De roupinha Ok... Ah, não, 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 não! Putz que ninguém do inferno Onde é que eu vim parar? Onde é que eu vim parar? Onde é que eu vim parar? Pô, eu tinha prometido que... É, parece que é muito grande Opa, vocês viram? Ó Opa, vocês viram? Oh Ó Pô O que é isso? Eu não tenho nada lá Ué, foi só um bug, um erro? O que é isso? Cara, na boa eu não vou ficar na caverna É, eu não tenho fim de explorar, cara Olha lá, eu já estive lá Caralho, olha lá Mar de lava Olha o quanto foi, olha Tô ouvindo a caveirinha, mas... Olha lá Ah, agora eu vou lá buscar Deixa eu ir ver aqui, ok Deixa eu iluminar aqui Tá lento, tá estranha essa tela Não sei o que tá acontecendo Deixa eu só iluminar, né? Porque se... Se por acaso Acontecer uma correria Eu sei que eu posso correr Para esses lados Eu só vi uma voltinha Cadê minha fléia, meu arco? Ah, eu vi arco, né? Ah, eu vi arco, né? Ah, eu vi arco, né? Ah, eu vi arco. Ok, né? Ok, né? Vai? Ok, né? Muito bonito. Uhum. Eu vou pegar o saquinho aqui. Eu estive preocupado, né? Ah, vou afogar. Agora que eu não me lembrei que está com respiration. Respiration, respiration. 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 Achei que é um bicho Ai Vou pegar a câmera Achei que é um bicho Achei que é um bicho Achei que é um bicho Vou testar o respiration Ele demora um pouco mais Ok Ok Eu vou melhorar onde ele está Olha só a cabecita Errei Tá bom então Desculpa Jogar Olha aqui tem mais Uhuuu Tá valeu a pena Valeu valeu Acho que eu já consigo Fazer toda a minha roupa de diamonds Vamos ver o que nós temos aqui Uma só Ah bosta Onde está as predas Ok Ok Me deu Duas Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Vem cagar assim Vamos lá pegar aquela outra Caramba Caramba Vamos lá Para A Seis N 19 Lucas Deixa eu ver, foi o 5? Tem coisa para lá, para o que é que embaixo? Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver. Não tem nada. Você já sabe, né? Quando eu paro é que eu estou a princípio, eu estou... Ah, não começa, cara. Eu quero ir lá agora. Deixa eu ver quanto já foi. Vamos ver no braço, no trator. Ok, lá, lá. Lá do outro lado. Eu vou puxar, né? E? Oh, é? Oh, é? Só curiosidade. Tá, o balde d'água está aqui. Né? Tá, vai fora. E aí, eu vou aproveitar... Cara, isso aqui eu não vou, eu não vou ter que fazer agora. Ah, vai embora. E aí, eu vou me soltar o biseu aqui. Está, tá? Ah... Onde é? Não tem nada. Segura as pontas e faz uma... Ih, apareceu coisa lá. Caralho! Não, eu sou cego, não tem o que fazer. Eu estou curtindo muito esse ambiente, tá ligado? Tá, só um pouquinho, gurizada. Tá, voltei. Só respondendo o whats ali. Olha o que eu queria fazer. Caralho! Não! Caralho, deu uma porrada. Não é bem isso que eu tinha planejado. Eu quase fui pro saco. Não, não. Vai ficar assim. Olha aí, não pare de aposparar bicho, cara! Caralho! 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 Eu peguei aqui nos preguinhos, né? Sabe aqueles preguinhos? Ó, corajoso Vem, vem Fica aí É, vai tomar, ó meu, não acerto uma, cara Eu queria muito ir lá, vai ter muito bicho Nada Eu só quero ver o que tem Depois eu volto correndo Pode ir, armadilho de ouro É, não vem, não vem Ah, não tem nada Caralho, vamos ver o que tem pra lá Ihá Não tem nada Quantidade de bicho Quer dizer, tem, tem coisa Ah, não vou aí, não tô à vontade E aí Caralho, olha quantos Uhul Eu vou cair Caí, caí, me ferrei Eu vou morrer Ah, não acredito Vai, 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 sai fora, sai fora Ui Agora eu ferrei Fui brincar, tomei Ah, tomei bem tomadinho Tchau, tchau Opa, dormiu Morri Cara, foi embora Não, não, deu, deu Não, não, não vou mais Parei Não, falando sério Parei, parei Deixa eu só Peraí, deixa eu só responder o WhatsApp Segura as pontas aí Pronto, voltei Tava Respondendo o WhatsApp Deixa eu ir pra cá Deixa eu ir pra cá Ah, se pegaram, deixa eu me se pegar Tudo em fronto, vem Tá Ah, eu vou cair fora Tá muito feio isso aqui Onde é que vai dar isso aqui Ah, quase que eu vou cair Se eu cair daqui é morte Certo Tá Tá Que mole pergunte Onde é que eu vim Ah, tem aqui Que mole pergunte Que mole pergunte Uhum Ok, agora Ah, eu vou lá buscar Peraí O que é isso? . 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 Não, tem um aqui Tem alguma coisa aqui? Não Vou botar um olhinho aqui Tá, faz o seguinte Eu vou deixar esse Eu tinha que conseguir Tem mais livro? Não Antes de você errar Bota e roupa Bota aqui Roupa Bota Ae Agora estou full Ah, vai aqui mesmo Tem lápis azul Não tem Vamos ver o que acontece Já não vai me ter encerrado O vídeo faz tempo Fire Protection Now Opa Fire Protection Unbreaking 2 Unbreaking 3 Tá Tornou 25 Tá, faz o seguinte Ah Como eu estava dizendo Vou encerrar por aqui E Eu vou Eu vou lá fazer um Vou lá pegar um level Aí o próximo vídeo a gente continua Ó Aparei no 25 Level 25 Daqui eu vou Vou lá pegar um level E depois a gente nós continuamos Feito, bonizado Ó o cabelinho Que merda Então tá Um beijo na bunda Até Tornou Boa